Do you have the time to listen to me whine About nothing and everything, all the hell ones I am one of those melodramatic fools Neurotic to the bone, no doubt about it São Paulo, para que diz mais um corajoso aí Fala aí Wesley, tudo bem? Beleza Ansioso? Bora lá Primeiro salto, primeira vez Primeira vez, a mulher já tá feliz, vai ficar viúva Vai depois ou não? Não Não, tá certo A gente tem que criar um menino, né? É, entendeu treinamento direitinho ou não? Bora lá Bora voar, vou brisa, vou levar o Wesley, salta de para quebra na São Paulo, para que diz, vamos pra cima I went to a shrink To analize my dreams She says it's like a sex that's bringing me down I went to a whore, I went to a whore, he said my life's a whore, joke with my whiteness, but said it's bringing her down Sometimes I give myself a creeps, sometimes my mind plays tricks on me I went to a whore, he said it's bringing her down E aí, bora lá? E aí, polagem autorizada, bora voar, mano Last thing to control É isso aí, Diogo, estamos voando A volta agora só de para-guedas, beleza? Olha lá o chão, vai Vai só o parro lá embaixo De para-guedas a ver É isso aí! E aí, beleza, carinha? Tá boa! Tá curtindo a física do grande escritório aqui, viu? Show de bola! Isso é escritório de Deus, privilegiado! Dá pra subir mais, bora lá! É, bora subir mais, bora aqui a Malca! 100 mil pesos! É a 12 que vai? Vai a 12, acabamos de chegar na metade da altura, velho! É hora de subir! Tem um salto no chope! Também! E aí, velho, beleza? Bora lá! Vamos lá! Fique em geral! Não vou lá, não! Desculpa, tô pela praia! Não vai lá! Tá bom? Não vou lá, não! Tem um salto. Tem um salto. Tem um salto. Não vou lá. Tem um salto. Tem um salto. Muito bom, muito bom, tá ouvindo, dá pra ouvir o áudio? Ah, dá, pode falar. Mano, é bom pra cacetada, cara. É muito 10, é muito bom. Aí, ó, categoria A, B, C e B, paraquedas, louco, zica. Olha, moleque, isso, é uma mulher demais, é muito zica. Você tem que fazer essa mulher, quando você cresceu, pode te entrar. Olha, porra, é, 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 é. Enquanto você crescer, o pai vai te trazer, filho. Trai. Valeu, parabéns pelo saldo. Valeu. Quero. Conta aí, Ferinha, como foi? Cara, é muito bom, todo mundo tem que fazer isso uma vez na vida, pelo menos tem que fazer, muito bom, tá vendo? Parabéns pelo salto, foi o primeiro dele no Atalés, virado, valeu, valeu!